O que nós desejamos para Ezequiel É que ele não se afaste do caminho do Senhor E em segundo lugar Que Ezequiel continue estudando Que faça o ofício que ele gostar E que o deixe feliz Mas que ele se prepare para alguma coisa na vida Enquanto a gente ficar aqui na terra Jamila é uma menina muito especial Ela é muito grudada a mim Sobretudo comigo Ela gosta muito de mim Ela é uma menina muito sensível Sempre depende Ela sempre está precisando E dependendo de que a gente fale Para continuar em frente Que a gente gosta muito dela O que eu posso falar da Ezequiel Ela é muito meiga Ela é uma menina que me enche de emoção Toda vez que eu vou falar dela Eu fico muito orgulhosa também Porque ela é uma fofa Ela sempre presta atenção no pai Na mãe Nos irmãos Eu nunca pude ver o rosto dos meus filhos Certo? Mas Como disse minha esposa Agora há pouco Não basta vê-los para conhecê-los Se alguém me falar Bem, você vai ter a oportunidade De ver o rostinho dos seus filhos Mesmo que fosse por um momento Claro que eu adoraria Eu gostaria mesmo Mas Isso não é tudo Eu não preciso vê-los Quando Quando meus filhos estão tristes Não preciso ver o rosto deles Para saber quando eles querem Ou precisam me dizer alguma coisa Ou falar algo para a gente Nós Pelo tom de voz Porque Nós conhecemos Nós sabemos Quando eles não estão bem De que te vale Alcanzar Lo que quiera Que te aplauda a gente E detrás del telor Sigue sentado Elgadores de la vida Esperando que un dia Le presten atenção Lo que tenemos Lo tenemos Por gracia Por su misericordia Por su inmenso amor En el momento De abrirse la cortina Si alguno te admira Que vea la imagen de Dios Por cada ônibus que visitamos Cada vez que descemos Separamos 10% Para poder dizimar os sábados E também ensinamos isso Para os meninos Para que desde criança Aprendam a dar ao Senhor O que é dele De que te vale Alcanzar Lo que quiera Que me aplauda A gente E detrás del telor Sigue sentado Elgadores de la vida Esperando que un dia Le presten atenção Lo que tenemos Meu maior desejo Enquanto Estiver aqui na terra É que meus filhos Possam crescer Estudar Preparar-se Capacitar-se E atingir o maior Aquilo que mais desejamos Eu como mãe Que eles consigam atingir O propósito Que Deus reserva Para eles E que Junto Consigamos cuidar De nosso lar E que juntos Possamos cuidar Também de nossa salvação E o dia que Cristo chegar Nós cinco Possamos Estar preparados Para partir com ele Provai e vede Provai e vede Em reconhecimento E gratidão a Cristo Por tudo o que ele é Entregamos os dízimos E as ofertas Como parte da nossa adoração O克服 O было O cento